Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, assista hoje, imagens de algumas áreas do navio motor Frei Galvão em 2015, agora no Viagem Regional. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Viagem Regional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações Deixe o seu comentário com sua sugestão Desde já quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando a fortalecer o nosso canal Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade Legenda por Sônia Ruberti